A música tem raízes pretas, se a influência preta tá no palco, ela precisa tá na plateia. Nesse Lola BR, a presença preta está confirmada. Nos rostos, nos traços, um line-up inteiro nosso na multidão. O 5G nos leva onde a gente imaginar, e vamos levar todo mundo junto. Nossos holofotes estão na plateia, nosso olhar no futuro. Nossos holofotes estão na plateia, nosso olhar no futuro.